Música A Comissão de Educação, Cultura e Esporte promoveu nesta segunda-feira uma audiência pública para discutir a situação das escolas de artes em Goiás. Para o presidente da comissão, este é o momento para discutir e encontrar soluções para as dificuldades que estas instituições vêm enfrentando aqui no estado. Ver a situação da atualidade delas, como elas estão trabalhando, o quantitativo de alunos e de que forma estão sendo dadas essas aulas. O Basileu França é o exemplo mais recorrente destas dificuldades. A escola sofre com demissões e atraso nos salários. Hoje nós estamos com problemas no atraso dos pagamentos e também um problema de estrutura predial, mas acredito que isso vai ser logo resolvido, porque está sendo discutido sobre isso, achando as formas e as saídas para resolver este problema. A Ciranda de Arte, Centro de Estudo e Pesquisa ligado a SEDUC, vê com bons olhos a iniciativa da Comissão de Educação em discutir o tema. É fundamental porque nós precisamos discutir realmente a arte em Goiás, na Secretaria de Educação e em todo o governo do estado, onde nós temos as nossas demandas, que elas são fundamentais para a formação de ser humano integral. Outras instituições também participaram da audiência. Como solução, o deputado Tales Barreto apresentou a possibilidade de destinar recursos para estas escolas por meio de emendas parlamentares. Para mim é um orgulho de estar podendo fazer essa audiência para nós também trocarmos ideias e caso necessário, até mesmo colocarmos em LDO algumas emendas que possam ser importantes para a manutenção delas. Música Música